Agora na parte da manhã, o polvilho foi acionado em um primeiro acidente, onde um veículo estava subindo a rua Jacó Marra, pela contramão, e ele invadiu o pare do abenço do Jacinto Barbosa, e no meio do local do Jacinto Barbosa estava descendo uma motocicleta, e ele tentou sair desse veículo e veio bater no canteiro central dessa avenida, veio ao chão, sofreu algumas escoriações e uma possível fratura no meio inferior, no meio esquerdo.